Olá, bom dia. Na edição de hoje, as últimas informações da Anvisa sobre o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. E veja também. Segurança energética e projetos de infraestrutura são os assuntos do encontro entre os presidentes do Brasil e Uruguai. Congresso Nacional recebe mensagem do Poder Executivo na abertura dos trabalhos de 2021. Desejamos que os autênticos interesses do povo brasileiro se sobreponham a quaisquer outros que, dessa forma, possamos dar continuidade à construção de um Estado mais simples, eficiente e focado em servir ao cidadão. E nesta quinta-feira, o Ministério da Cidadania inaugura dois projetos sociais no Paraná e Santa Catarina, nas cidades de Cascavel e Florianópolis. 4 de fevereiro de 2021, o Brasil em Dia está no ar cheio de notícias para você, cidadão. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo pela TV Brasil e pelas nossas redes sociais. Começamos falando que a Anvisa anunciou o fim da exigência de estudos da fase 3 em andamento no Brasil para autorização emergencial de vacinas no país. O repórter Tiago Pimenta, ao vivo, traz para a gente as informações. Oi, Tiago, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem. Os estudos da fase 3 são aqueles que mostram o percentual de eficácia da vacina. Essa etapa não vai ser mais exigida pela Anvisa como forma de simplificar o uso emergencial do imunizante. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai continuar a exigir informações sobre o desenvolvimento clínico na fase 3, mas com a mudança não é mais necessário que esse estudo seja realizado exclusivamente no Brasil. A pesquisa na fase 3 é importante para determinar reações adversas e o intervalo das doses, por exemplo. Essa simplificação vai evitar o retrabalho no processo, já que a chegada da vacina é urgente. Vale destacar que não se trata da dispensa do estudo e do ensaio clínico da fase 3. O laboratório deve possuir um dossiê que vai ser analisado pela Anvisa. Vamos agora ver mais detalhes sobre essa mudança na reportagem de Manuela Castro. A principal mudança é a retirada da exigência de realização de estudo em fase 3, quando os testes são feitos em seres humanos aqui no Brasil. Mas para que a farmacêutica consiga autorização para o uso emergencial, precisa seguir requisitos como acompanhar alguns vacinados para avaliação de eficácia e segurança da vacina por pelo menos um ano, garantir o acesso da Anvisa a todos os dados que vão ser gerados dos estudos realizados no exterior, demonstrar que os estudos foram conduzidos conforme as diretrizes nacionais e internacionais, garantir que vai avançar para um pedido de uso definitivo da vacina no Brasil. E o prazo de análise das vacinas sem estudos no país será maior, até 30 dias. Tem que ficar muito claro que a nossa equipe está focada em garantir a segurança das vacinas, principalmente a segurança das vacinas que vão ser disponibilizadas, e a gente, de forma alguma, quer fazer retrabalho. A gente não quer analisar algo que nós entendemos que já foi analisado. A decisão pode facilitar a liberação de vacinas como a Sputnik e a da Moderna. Esses dois imunizantes têm estudos de fase 3 com resultados publicados em revistas científicas, mas foram conduzidos fora do país. Nesta quarta-feira teve a abertura do ano legislativo no Congresso Nacional. Ana Luíza, prazer, ao vivo, conta pra gente os detalhes. Ana Luíza, bom dia. O presidente participou dessa abertura, né? Sim, Renata. Bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. O presidente Jair Bolsonaro esteve ontem no Congresso, onde ele participou dessa abertura do ano legislativo. Em mensagem dele ao Congresso, ele fez um resumo das ações do governo em 2020, e as prioridades pra esse ano de 2021. Aliás, essa quarta-feira foi bastante movimentado, tanto na Câmara quanto no Senado. Logo de manhã, os presidentes das duas casas assinaram aí um pacto de cooperação, de gestão conjunta pra esses dois anos de gestão, onde eles se comprometeram a colocar em discussão as pautas consideradas prioritárias. Além disso, teve eleição da mesa diretora e também essa abertura dos trabalhos no Congresso. E nós vamos conferir agora, na reportagem da Luana Karen, mais detalhes de como foi a abertura dos trabalhos na casa. As medidas tomadas para o enfrentamento da pandemia do coronavírus tiveram destaque no discurso do presidente. Entre elas, o auxílio emergencial pago a mais de 68 milhões de brasileiros e o Programa de Preservação de Empregos, que até agora já manteve a renda de quase 10 milhões de pessoas. Foram destinados 3 bilhões de reais aos estados para auxílio do setor da cultura. Lei Aldir Blanc. O presidente lembrou outras medidas tomadas ao longo de 2020. Implementamos a carteira de trabalho digital. Aprovamos a lei de falências. Passamos para 10 anos a validar a carteira nacional de trânsito. Aprovamos o novo Fundeb. Apreendemos quantitativos, recordes de substâncias, entorpecentes, ilícitas e milhões em bens de traficantes. A proteção ao meio ambiente e os bons resultados do campo também foram lembrados. Realizamos a Operação Verde Brasil 2, reforçando o combate ao desmatamento ilegal e a outros crimes ambientais, com a participação das nossas Forças Armadas. Obtivemos recorde de 256 milhões de toneladas na safra brasileira 2019-2020. Além de elencar o que foi feito no ano passado, o Bolsonaro apresentou as prioridades do governo federal para este ano, que precisam passar pelo Congresso Nacional. Entre elas, estão as reformas administrativa e tributária e as privatizações. A vacinação contra a Covid-19 também é prioridade. O governo federal se encontra preparado e estruturado em termos financeiros, organizacionais e logísticos para executar o plano nacional de operacionalização da vacinação contra a Covid. De nossa parte, fazer o que estiver ao nosso alcance para facilitar a oferta de vacinas, o amparo aos mais vulneráveis, neste momento mais dramático, sempre obedecendo os mais rigorosos padrões sanitários. O presidente do Senado e também do Congresso Nacional lembrou a importância da harmonia e independência entre os poderes. Não podemos defender a independência ou a harmonia ao sabor do momento, ao sabor de quem ocupa os cargos de relevo ou de nossas convicções políticas ou pessoais. A nação brasileira espera muito mais de nós. O Uruguai é um dos principais parceiros comerciais do Brasil na América do Sul. Nesta quarta-feira, durante o encontro em Brasília, entre os presidentes Jair Bolsonaro e Luiz Lacadipou do Uruguai, foram discutidos temas como segurança energética, integração e projetos de infraestrutura de hidrovias, além de uma nova ponte entre os países. O Uruguai é um dos nossos principais parceiros comerciais na América do Sul. Segundo dados do Itamaraty, em 2019, a corrente de comércio somou 3,6 bilhões de dólares, com superávit para o Brasil de 1,3 bilhão de dólares. A integração da região com projetos de infraestrutura em transporte, como a criação da hidrovia do Mercosul, foi um dos temas discutidos em Brasília, durante encontro entre os presidentes dos dois países e ministros de Estado. Temos alguns projetos muito importantes em conjunto e eu vou destacar dois. O primeiro é a dragagem da Lagoa Mirim, que vai fazer com que a hidrovia do Mercosul se torne uma realidade, um projeto que está bem equacionado e a gente tem condições de fazer. E o segundo projeto de integração é a ponte do Jaguarão, a segunda ponte do Jaguarão. O presidente uruguaio disse que volta para casa satisfeito com avanços que vão beneficiar a população dos dois países. Quando encontramos temas e caminhos que fazem bem a região e fortalecem tanto os povos brasileiros como os uruguaios, para nós é uma entera satisfação. Integração energética também foi discutida. Em face da crise hídrica que o país passa, o Brasil passa, desde outubro do ano passado, nós estamos importando energia do Uruguai e também da Argentina e isso mostra que essa integração é importante para a segurança energética dos países. No fim de março, está prevista a reunião dos presidentes de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, países membros do Mercosul, que completa 30 anos. O Uruguai é um parceiro nosso, é um país importante, integra o Mercosul. Conversamos também da possibilidade de flexibilizar para cada país os seus negócios com outros países. Falamos um pouco de energia também e de infraestrutura. Hoje o presidente Jair Bolsonaro estará nos estados do Paraná e Santa Catarina. Primeiro, ele vai estar em Cascavel para a inauguração do Centro Nacional de Treinamento de Atletismo e é para lá que vamos agora ao vivo falar com o repórter Dimas Soldi. Oi Dimas, bom dia! Oi Renata, bom dia, bom dia para todo mundo. Olha, tudo pronto para essa cerimônia de inauguração que começa daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã. O Centro Nacional de Treinamento de Atletismo aqui de Cascavel é o primeiro do tipo em toda a região sul e é considerado um dos mais modernos do país. São quase 8 mil metros quadrados com arquibancada, alojamento, pista de atletismo completa e emborrachada e também pista coberta. Ontem, a ex-atleta campeã olímpica Mau Reimade esteve por aqui e aprovou o novo centro. Ela, inclusive, participa daqui a pouquinho dessa cerimônia de inauguração. O investimento do governo federal é de 15 milhões de reais. E daqui a pouco, mais tarde, o presidente Jair Bolsonaro segue para Florianópolis, em Santa Catarina, onde ele participa da cerimônia de entrega de veículos da Mob Suas. Vamos ver na reportagem. Neste centro de referência especializado de assistência social, em Florianópolis, são atendidas, em média, 400 pessoas por mês. Mas, por conta da Covid-19, grande parte dos serviços hoje é online e o espaço fica, sim, vazio. Para evitar a aglomeração e chegar a quem mais precisa, além do atendimento virtual, o número de visitas domiciliares também aumentou. Para atender a nova demanda, o CREAS de Florianópolis vai receber um reforço na atual frota de carros. A entidade é uma das instituições beneficiadas pelo programa Mob Suas do governo federal. Extremamente importante para diminuir o risco de contaminação, né? Principalmente o público de risco, como idosos e deficientes, tem essa prioridade de atendimento, então, de forma remota e, quando necessário, por meio de visitas domiciliares. Ao todo, 225 veículos serão distribuídos para atender a rede de proteção social básica especial do Sistema Único de Assistência Social, em Santa Catarina. Também serão beneficiadas organizações sem fins lucrativos e associações privadas que atendem a área de assistência social. É o caso desta Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. A instituição vai receber mais de 620 alunos e se prepara para oferecer salas de aula reformadas e um carro novo. Quando voltar com as salas todas novinhas, tudo pintado, né? Tudo adequado e com esse veículo que é de suma importância, né? Com esse veículo que é feito o atendimento às famílias. Em dois anos, o governo federal já entregou 715 veículos. Foram mais de 460 carros de passeio, como esses, e 253 micro-ônibus. A ideia é ampliar a mobilidade, a acessibilidade e o transporte de usuários e equipes multidisciplinares da assistência social em todo o Brasil. Os dois eventos vão ser transmitidos ao vivo aqui pela TV Brasil e também em redes sociais. Às 10 horas, tem a inauguração do Centro Nacional de Treinamento de Atletismo em Cascavel e à tarde, às 2 horas, será a entrega de veículos do Mobi Suas em Florianópolis. A gente vai mostrar tudo ao vivo para você, não perca. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens nas redes sociais. Fique com imagens de Macapá, capital do Amapá, no coração da Amazônia. A cidade faz hoje 263 anos. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto